Olá, conheçam-no Ao Ponto de hoje as principais notícias desta semana. O caminhão da ADRA, agência humanitária da Igreja Adventista, está em Porto Alegre para auxiliar a Prefeitura na alimentação de pessoas em situação de rua. A parceria foi firmada após o fechamento do principal restaurante popular da cidade, o que deixou os desabrigados sem lugar de fácil acesso para se alimentarem. O projeto conta com a ajuda de voluntários e vai ficar na cidade por dois meses. O presidente mundial da Igreja Adventista, pastor Ted Wilson, escreveu uma carta apelando ao governo do estado americano do Tennessee pedindo a suspensão da execução de um homem. Enquanto esteve preso, Donnie Johnson se tornou cristão e foi batizado. Para ler a carta, acesse o nosso portal. A editora universitária Unas Press acaba de lançar o livro A Arte de Pensar, do médico norte-americano Neil Nedley. A obra explora formas de potencializar a performance mental e corporal e adquirir estabilidade completa do ser humano. Para ter acesso a esse material, acesse unaspress.com.br. E para desfrutar da leitura da Bíblia de forma plena, é preciso saber sobre a origem dos textos e como foram traduzidos. O doutor em teologia Carlos Olivares preparou um artigo para você tirar as suas dúvidas sobre versões e traduções da Bíblia, um processo que é antigo, sério e responsável. Confira! Essas e outras notícias você encontra lá no nosso portal noticias.adventistas.org. Acompanhe também os nossos boletins e ao vivos sobre as iniciativas e decisões que serão votadas nos próximos dias durante a Comissão Diretiva Plenária da Igreja Adventista na América do Sul. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!